Então, existem cinco tipos de linguagens diferentes. Presentes, atos de serviço, que é a minha principal, a mais difícil de todas. Trocar lâmpada, tirar o bicho. A pessoa tem que se empenhar no... Fazer o imposto de renda. Acabei de fazer o imposto, falei, amor, tá feita. Ela chegou e me abraçou. É um sexo incrível. Tempo de qualidade, que é a minha secundária, que também é super difícil. Aí tem contato, que é a do Bruno, uma das do Bruno. A minha palavra de afirmação e contato falou, tá lindo e tá com o pé encostado em mim? Tá perfeito. Não precisa de mais nada. Só que se eu tô assim com a Malu, tá horrível. Presente, tempo de qualidade, atos de serviço, palavras de afirmação e contato. Pronto, vai. Na verdade, tá desatualizado esse livro. Porque a da Malu tem uma cesta, que é muito comum nas arianas. Conflitos e jogos de poder. Ah, a Larissa tem esse. Scorpion. Ah, a Larissa tem esse. Como é que ela demonstra amor? É brigando, é indo pro combate. É gritando.